Rogerinho, Léo passou, fez o toque para o Léo, devolveu para o Rogerinho, boa troca de passes, o Rogerinho bateu cruzado, olha a chance, na trave voltou o Rogerinho, gol do Paraná! 14 minutos, segundo tempo de jogo, festa da torcida paranista em Criciúma, um bate e rebate na área, Giuliano foi o último a tocar na bola, bola para a rede, o Paraná faz 1 a 0 no Criciúma, Everton, passou o Rogerinho, fez o passe para o Léo, cruzamento para a área, Gilson, a bola passou pelo Gilson, o Naves bateu, gol do Paraná, Naves, 21 segundo tempo de jogo, a bola sobrou para ele, ele encheu o pé sem chance para o goleiro Zé Carlos, o Paraná faz 2 a 0 e encaminha muito bem a primeira vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, a Gemor, Léo, pode bater para o gol ali da entrada da área, fez o passe, Clênio, ainda ele bateu, gol do Paraná, Clênio, a primeira finalização dele para o gol, Criciúma a 0, Paraná a 3.